Tudo bem meus amigos, como é que estão? Eu tava tentando fazer um vídeo ao vivo né Mas esse, eu não sei se é o meu computador, se é a internet Só o YouTube que tá uma porcaria né O YouTube tá uma porcaria sinceramente A gente tem que cuidar das coisas que vai falar Senão eles cortam, tem que fazer uma série de coisas que vai baixar o vídeo A milhão é dois anos atrás Que era o vídeo, era que nem entrar aqui e sair falando né E sinceramente eu tô bem afim de deixar mesmo de produzir pro YouTube Já que meus vídeos também não é lá grande coisa né Ah eu tenho conhecimento fazer o que né Eles não são, mas a gente tenta né Só que ele não consegue avançar, eu não consigo avançar também né Olha isso aqui, o meu estúdio aqui era pra eu arrumar, eu não consegui arrumar né E... Não que tenha coisa mais importante na frente, mas é... Não sei, é uma coisa que quando chega nessa parte de criação ele trava né Eu acho que é uma coisa assim, mais de... Acho que Deus disse assim pra mim Olha tu não faz vídeo, faz um videozinho ali meia boca e tá bom pra ti Né Pra te ver Ah... Eu tenho uns vídeos aqui que eu tenho mais de 600 mil Acho que é 600 mil visualização É o... Maraquinha Sareirosa Se eu não me engano É um... É... Tá lá É um vídeo mais visto que tem no meu canal E é um dos... Mais ou menos meio novo Né E... Aí eu botei pra monetizar não... Não dá pra monetizar meu canal Eu tenho 20 mil visualizações Por mês E eu preciso 27 E eu preciso ter 29, 30 visualização por mês Né Pra vocês verem que é bastante visto né Principalmente esse vídeo que tá com quase 600 mil Na casa aí É um vídeo mais visto Você tem uma... Uma mulher É... Com... Tipo roupa de toureira É um... É... É... É mexicano E eu traduzi ele com... Eu mesmo traduzi Botei lá Fiz a montagem de... Quando eu fazia né Montagem E tem outros vídeos também que dá bastante Mas só que... É de direito... É de... Não é de diretorais que diz É público né Por menos Ainda não entrou Né A... As... As... O anúncio né Que é de diretorais Já faz mais de dois anos Os outros Entraram eu tirei né E cada vez que entra eu tiro Né E... Mas mesmo assim Somando tudo já era Dá pra monetizar né Mas não dá E eu queria passar pro... Pro... Pro CosTV Todos esses vídeos E tentar salvar aqueles que eu perdi Né Por... 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 Direitos autorais Mas é um negócio assim que... Que fica... Complicado Porque lá toda vez eu tenho que entrar com o celular né Nem é que nem o YouTube que entra direto né Fazendo vídeo e mexendo no canal Talvez uma forma de segurança Eu não sei Né E... Mas eu tô afim mesmo de parar de fazer vídeo Sabe Mas com... Né É uma coisa que... Desestimula a gente né E... E eu tô ficando velho também né Pra fazer vídeo Desse tipo de vídeo assim Já tava velho quando comecei né Imagina agora Treze anos depois Né Ah... E... Como eu disse A coisa não anda não Não vai pra frente né Mas eu não vim aqui chorar as coisas pra você Eu só vim aqui falar Meus... Pelo menos meus cinquenta É... Cinquenta, sessenta Que... Que são fiéis a mim Que olham meus vídeos de primeira né Nem que seja pra criticar Pra pelo menos Estão olhando né E... E é isso aí então Mas eu vou ver o que eu faço Não vou dizer mais nada o que eu vou fazer O que eu não vou Porque chega na hora eu falo Que não vai e não sai né Mas eu trouxe hoje aqui Esses dois Essas duas bebidas aqui Esses dois Refrescos Dois Dois Não é açúcar É dois chás Dois chás Já conheço ele há tempo Mas isso aqui é uma coisa Esse primeiro que é uma coisa Que me chamou a atenção Ele é... Como diz aqui Ele tem esse nome né E ele é chá verde Sabor guaraná De frutas verdes Aí que tá um problema Aí que tá um problema Esse aqui Ele é... Eu não sei Quem é que invasa ele Não vou falar aqui o nome Porque eu não enxergo Que as letras É muito pequenas Mas aí que tá um negócio Ele é verde Tá Chá verde Tá Tudo bem Chá verde Ele é meio verdulengo Meio transparente É um... Botar na luz Ver que é verde Aí tem um... Tem um... Sabor guaraná Vamos ver se é sabor guaraná Ele não é com gás Tá Ó Não tem gás Até passar vácuo né Vamos abrir E vamos provar Eu continuo dizendo Que ele tinha que ser O chá do Chaves Porque ele é verde Pelo menos o refresco Do Chaves Tinha que trocar esse nome aqui Refresco do Chaves Porque ele é verde Sabor guaraná Não tem sabor guaraná E de frutas vermelhas Ele não é vermelho E nem tem gosto de fruta vermelha Ele tem um gosto de chá Chá de maçã Bom, maçã é vermelha né Mas... Ele tá bem estranho Tá no prazo de validade Tá no prazo de validade Mas é uma coisa assim que... Também tava com sede Chá verde sabor Guaraná e frutas vermelhas Isso aqui não condiz Agora nós temos isso aqui E centeia Eu não sei ver essas coisas aí Leão Sabor limão Sabor limão Aqui ele tava pra ser limão né Porque era verde Agora esse aqui Limão Marrom Nunca vi Deve ter passado um pouquinho do ponto Mas é que o chá leão Todo Ele é dessa cor mesmo Não... Não sei se... Não sei porquê Mas... É sabor limão Vamos ver Também não tem gás Não tem... Não é gás desificado Né E... Vamos ver O cheirinho de limão Cheirinho de... De limão Chá de limão mesmo E é pra beber frio Não sei se quente Também dá Mas aqui Desgelado E a... E ele é da coca Envasado pela coca Mas vamos ver então Ele pega um pouquinho Aqui na garganta Talvez seja por causa do outro Mas vamos ver mais um Esse aqui já é um pouco mais doce Mas ele tem um gosto de limão Meio queimado Nenhum dos dois é ruim Né Nenhum dos dois é ruim Mas... Talvez num calor quente Num macete Que eu tava vendo agora há pouco Ele é dessa Eu gosto de... Aquele chá de saquinho Né Aí eu faço ele fervo E ponho pra gelar E é isso aí então Ih, tomei demais Não sei se vai ter próximo vídeo Né Mas temos aí, né Vamos ver se a gente faz mais vídeo Não sei Não tô com vontade de fazer mais Né Mas vamos ver De repente Qualquer momento Eu volte Né Mas que essa Porcaria de YouTube Tá com uma porcaria Isso tá Ah, sem dúvida Gente Olha Já teve tempos melhores Dois anos Dois anos e meio Atrás Foi o pico Do coisa Agora ele tá caindo Tá 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 Né Tá Foi pro fundo Do fundo Da fossa Porque Só pra benefício Os 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 Grandes Os Aqueles com mais De 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 diretorais claro que esse tem razão de cobrar né esse que fizeram só tava copiando mas se não fosse tanto diretorais já tava com o meu 100 mil e chegava a minha meta que era a plaquinha né mas do jeito que tá eu acho que eu vou ganhar outra placa né mas então tá gente até mais então de repente a qualquer momento eu volto se eu não voltar fica aqui um vídeo de despedido né então tá até mais